Aí a cobrança rápida do Cuiabá, Isidro Pita, faz a tabela, com o Pita, tem espaço, bateu, bateu, bateu! GOOOOOOOL! O Chiba tá botando o time pra Frentex, o que faz o Antônio Oliveira? Vem a finalização, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Laço do Cuiabá! A entrega pro Luiz de novo, ele recolhe, esconde bem a bola, tinha uma jogadinha com efeito, mas não roubou não, deu certo não! E agora o contra-ataque pega e saiu, matando o Pita, ela vai entrando, ela vai entrando, quem é que chega? Pita lá dentro! GOOOOOOOL! 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 O Cuiabá sai pro jogo, Dereck Lacerda, boa, bola pro Isidro Pita, vai avançando, marcação do Matheus, avança, Pita! GOOOOOOOL! Tava nervoso à beira de campo, instruindo, conversando, Isidro Pita, correu, correu, levou quase como o gol contra o Botafogo, no bom passe do Dereck! Correu o Pita, encarou o Marcos Felipe, tocou na saída! Vai pra bola, bate! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!